Tô caminhando nas ruas, pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai Eu me pergunto afinal, o que sou pra você Simples amante, ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim, com hora certa do fim Depois me diz até amanhã e vai Eu queria ser sem mais Que amante, quero ter você O tempo todo Eu queria ser sem mais Que amante, quero ter você Eu conto as horas que faltam Pra o dia que vem Não quero mais dividir Esse amor com ninguém Fico pensando no que você possa dizer Se já contou, se ele notou Ou nem quis saber Como machuca o peito A dor de esperar Quero te amar Quero te amar Simplesmente poder te abraçar Quero você só pra mim Senhora certa do fim Não quero ouvir Você dizer Adeus Eu Eu queria ser Bem mais Que amante